Olá, internauta, boa noite. Daqui a pouco tem o Jornal do Estado e hoje em destaque. 100 mil casos, 100 mil números da Covid-19 não param de crescer e pesquisadores apontam tendência de alta da doença nos próximos dias. Resposta do governo, Secretaria de Saúde abre credenciamento de hospitais particulares para ampliação de leitos de UTI. Também hoje no Jornal do Estado, alta no preço dos combustíveis. Diesel e gasolina já estão mais caros nas refinarias e devem chegar no poço do consumidor. E ainda, Justiça determina estudo de impacto de trânsito para taxilotação de Nossa Senhora do Socorro. E na série de reportagens especiais que mostram o atual cenário da economia em Sergipe, nós vamos saber os impactos da pandemia na construção civil. E ainda entrevista ao vivo com Paulo Ricardo Martins, coordenador do Laboratório de Patologia da Universidade Federal de Sergipe, que vai falar sobre os cuidados de crianças e adolescentes que têm Covid-19. Ato de protesto do Sindipen, o sindicato dos policiais penais de Sergipe. Políticos e gestores públicos recebem o selo Unicef. Vamos falar também da segunda onda da Covid e a ocupação de leitos de UTIs. Daqui a pouco no Jornal do Estado, 5 para 7. Eu espero você. Até já.